Eu vou editar e vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês. Eu vou pegar essa pistola. Eu vou mandar para vocês. 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 Amdo eu. É um. abe a bem sacanagem O cara também tá ligado, velho. Aham. No começo, não sei. Perder? Não sei por que eu saí, velho. Mais tarde. Não sei se o safe fechei. Não, vamos lá. O que você viu? É só o peixe. É só o peixe. É só o peixe, né? E aí 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 E aí